Olha o swing do vaqueiro 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 Olha o vaqueiro Olha o vaqueiro Olha o swing do vaqueiro Olha o swing do vaquei Olha o rock do vaqueiro Olha o swing do vaqueiro E eu no tchucu, 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 tchucu lá E aquelas querem beber farrear E eu no desmanteio, pronto pra zoar Pra mulherada amanhecendo o dia Beba na putaria, pedindo pra sentar Pra mulherada amanhecendo o dia Beba na putaria, pedindo pra sentar Eu digo senta, senta, senta E eu no tchucu, 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 tchucu lá Eu digo senta, senta, senta E eu no tchucu, 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 tchucu lá Eu digo senta, senta, senta E eu no tchucu, 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 tchucu lá Mas ela senta, senta, senta E eu no churra, 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 churra A, olaque e o jantar Carreta do morte Vai que é tu, black cd R17 cd O caminhão de ouro Garva aí, Jordi O cd novo do Vianastor Sou eu atrasações Nada de harem, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, bebo, eu choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianto hoje e a festa barra todo dia Se minha felicidade é ela Ela é meu amor, me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô, querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Nada de harem, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, bebo, eu choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianto hoje e a festa barra todo dia Se minha felicidade é ela Ela é meu amor, me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô, querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Carreira TRR Iago Bixera, taborada nova Grava no Tchenezes É aqui pro JGZ O nosso atacareiro PSBR.com Aqui pro Maçambra Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no teu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na tua Tua boca na minha Então vem Minha boca na tua Tua boca na minha Então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no teu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na tua Tua boca na minha Então vem Minha boca na tua Tua boca na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer o corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo Vamos chamegar, se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer a cor, fazer o corpo supar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo, vamos chamegar Não precisa negar, que tu tá me querendo Dá pra ver no teu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua boca na minha, então vem Não precisa negar, que tu tá me querendo Dá pra ver no teu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua boca na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer a cor, fazer o corpo supar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo, vamos já pegar Sucesso malacional, seu jundiano Olha pro cara Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve o amor que a paixão eu levo Mesmo que demore, por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar Pra cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Então leve o amor que a paixão eu levo Mesmo que demore, por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar Pra cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério O que eu sinto por você é sério A lua com certeza está de prova Das noites em claros que eu vivi sem você O vento traz teu cheiro toda hora Pra se ficar difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Das noites em claros que eu vivi sem você O vento traz teu cheiro toda hora O vento traz teu cheiro toda hora Pra se ficar difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te contar o quanto eu sofri O quanto que eu sofri quando te perdi Lua, oh, Lua, diz pra ela que eu estou aqui Chorando, esperando ela voltar Ô lua, ô lua, diz pra ela que eu tô aqui Chorando, esperando ela voltar pra mim A lua com certeza está de prova Das noites em claros que eu vivi sem você O vento traz teu cheiro toda hora Pra se ficar difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Das noites em claros que eu vivi sem você O vento traz teu cheiro toda hora Pra se ficar difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Das noites em claros que eu vivi sem você O vento traz teu cheiro toda hora Pra se ficar difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te contar o quanto sofri O quanto que eu sofri quando te perdi Lua, ô lua, diz pra ela que eu tô aqui Chorando, esperando ela voltar Oh lua, ô lua, ô lua, ô lua, diz pra ela que eu tô aqui Chorando, esperando ela voltar pra mim Chorando, esperando ela voltar pra mim Posturadão te vi, mas tu quebrou minha barra Viajei no teu shortinho e a cara de balbada Se aproximou de mim, como quem não quer nada Eu só falei assim Posturadão te vi, mas tu quebrou minha barra Viajei no teu shortinho e a cara de malbada Se aproximou de mim, como quem não quer nada Eu só falei assim Não vai se apaixonar, que eu só quero te ter Sarra, sarra aqui no baile Que amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver Uhul, vai ser bota, bota, sem lóvisi Não vai se apaixonar, que eu só quero te ter Sarra, sarra aqui no baile, que amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver Vai ser bota, bota, sei lá o vizinho Carreta de bote, equipe JG, som Rai, que cê vê? Grava tudo, cê vê? Assis.com, aqui Postura, não te vi, mas tu quebrou minha barra Viajei no teu shortinho e a cara de malvada Se aproximou de mim, como quem não quer nada Eu só falei assim Postura, não te vi, mas tu quebrou minha barra Viajei no teu shortinho e a cara de malvada Se aproximou de mim, como quem não quer nada Eu só falei assim Não vai se apaixonar, que eu só quero te ter Sarra, sarra aqui no baile, que amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver Vai ser bota, bota, sei lá o vizinho Não vai se apaixonar, que eu só quero te ter Sarra, sarra aqui no baile, que amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver Vai ser bota, bota, sei lá o vizinho Iago, mentira de malvada nova Carreira, RR O caminhão de ferro Alô, Gini, Batsum Grava tudo, Black CDs Somo eu, atualizações O PSB é ponteu, nosso atacarejo O patrocinador do Viana Estou louco O barqueiro mesmo O barqueiro muito formou O PSG, o João Mando Vale Grava tudo, morte CDs O barqueiro de ferro Quando não te vi Tremi na base Foi de verdade Desconcentrei Senti saudade Do que a gente ainda nem viveu Se você falar que dá certo Eu largo tudo e vou Em busca da felicidade Atrás do verdadeiro amor É só tu me chamar que eu vou Que pancada de morena Ela rouba a cena Parou a vaquejada em meu coração Que pancada de morena Ela rouba a cena Eu tô apaixonado e não tem jeito não Que pancada de morena Ela rouba a cena Parou a vaquejada em meu coração Que pancada de morena Ela rouba a cena Eu tô apaixonado e não tem jeito não O nosso atacarejo O PSG é campeão Aqui promoções O vaque de viagem Grava aí, Jordi Quando não te vi Tremi na base Foi de verdade Desconcentrei Senti saudade Do que a gente ainda nem viveu Se você falar que tá certo Eu largo tudo e vou Em busca da felicidade Atrás do verdadeiro amor É só tu me chamar que eu vou Que pancada de morena Ela rouba a cena Parou a vaquejada em meu coração Que pancada de morena Ela rouba a cena Eu tô apaixonado e não tem jeito não Que pancada de morena Ela rouba a cena Parou a vaquejada em meu coração Que pancada de morena Ela rouba a cena Eu tô apaixonado e não tem jeito não Que pancada de morena Quando a gente encontra a nossa outra metade A alma dá sinal e o corpo se arrepia Porque o amor é pura sensibilidade E quando o santo bate é só alegria E o universo Dissipa a escuridão e faz raiar o dia Não há regresso Se abre o metaverso nessa alquimia Amar alguém é tão bom É bom, é bom, é bom, é bom demais Só o amor tem o dom De amassar o mais feroz dos animais Amar alguém é tão bom, é bom, é bom, é bom demais Só o amor tem o amor é tão bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom Quando a gente encontra a nossa outra metade Quando a gente encontra a nossa outra metade Porque o amor é tão obsession baixa Porque o amor é pura sensibilidade E quando o santo bate é só alegria E o universo dissipa a escuridão e faz raiar o dia Não há regresso, se abre o metaverso nessa alquimia Amar alguém é tão bom, é bom, é bom, é bom demais Só o amor tem o dom de almançar o mais feroz dos animais Amar alguém é tão bom, é bom, é bom, é bom demais Só o amor tem o dom de almançar o mais feroz dos animais Só o amor tem o dom de almançar o mais feroz dos animais O Raqueiro Viana Onde você é esse? O nosso atacar é o PSB, continua aqui pro nosso Você pra mim foi o sol, de uma noite sem fim Que acendeu o que sou, e renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem, que eu nasci só pra ser O seu parceiro, o seu bem, e morrer de prazer Caso por um acaso, bem marcado, cartas de caro Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa é assim Segundo o destino que sofreu, ele nos separou Meu amor, nosso amor está escrito nas estrelas, tava assim Você pra mim foi o sol, de uma noite sem fim Que acendeu o que sou, e renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem, que eu nasci só pra ser O seu parceiro, o seu bem, e morrer de prazer Caso por um acaso, bem marcado, cartas de caro Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa é assim Segundo o destino que sofreu, ele nos preparou Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas, tava assim Grava tudo, Jorginho, 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 Batson, Homem de Ferro Rádio CEDESI, o Pintrave Top, Iago Bins, Tamarada Nova O Gol Vigarista, Alô Melão, Caminhão, Pôs, Pessoa, Corrião O sucesso do vaqueiro Viana É mais uma composição dele no Viana Meu amigo que tá da moreira O nosso atacarejo Olhando no retrovisor Eu vejo quem errou Mas tem na consciência Que quem errou fui eu Eu não soube lidar com tanta pressa Você é muita areia pro meu caminhar Olhando no retrovisor Eu vejo quem errou Mas tenha consciência Mas tenha consciência Que quem errou fui eu Eu não soube lidar com tanta pressa Você é muita areia pro meu caminhar Tá linda, bonita, charmosa Conhece esse perfume Foi eu que te dei Me faltou maturidade pra te amar Eu sei Ah, linda, bonita, charmosa Esquece agora o quanto que eu te pago Arruma a mala agora e vem morar comigo Eu não soube lidar com tanta pressa Eu não soube lidar com tanta pressa Você é muita areia pro meu caminhar Você é muita areia pro meu caminhar Ah, linda, bonita, charmosa Conhece esse perfume Foi eu que te dei Me faltou maturidade pra te amar Eu sei Oh, linda, bonita, charmosa Esquece agora o quanto eu te maguei Arruma a mala agora e vem morar comigo O caminhão de ferro Black C3 Gravando tudo dele Assis.com Load C3 Grava aí, Jordi Vem o Batzom O Raquel Pendrive Top Yax C3 da Morada Nova Gravando TRR Bora, Rafael O Paranão As Tentarias do Vale Sucesso do Vaqueiro Bom de Forró Ela não combina com você Já te disseram que mora no Alphaville Não gosta de vaquejada Que odeia paredão Não te falaram não Não te falaram não Mas uma mulher dessa não pode pegar só Uma mulher dessa não come qualquer comida Até sua bebida você vai ter que pagar Mas eu vou chamar ela lá pro interior Que eu vou chamar ela lá pro interior Ela vai se amarrar e vai dar um show Eu vou chamar ela lá pro interior Ela vai se amarrar e vai dar um show Eu vou chamar ela lá pro interior Ela vai se amarrar e vai dar um show Eu vou chamar ela lá pro interior E na vaquejada nós vamos fazer amor Ela não combina com você Já te disseram que morar no Alphaville Não gosta de vaqueada que eu dei a parede Não te falaram, não Não te falaram, não Uma mulher dessa não pode pegar só Uma mulher dessa não come qualquer comida Até sua bebida você vai ter que pagar Mas eu vou levar ela lá pro interior Eu vou levar ela lá pro interior Ela vai se amarrar e vai dar um show Eu vou chamar ela lá pro interior Ela vai se amarrar e vai dar um show Eu vou chamar ela lá pro interior Ela vai se amarrar e vai dar um show Eu vou chamar ela lá pro interior E na vaqueada nós vamos fazer amor O Betis BR, o site do Riana Nossa, tacarejo Aqui em promoções O Vaquê Ponte Forró É sucesso Grava em Assis.com O Vaquê Ponte Forró O Vaquê Ponte Forró O Vaquê Ponte Forró O Vaquê Ponte Forró Eu pego no colchão Eu pego do cabelo dela Passa, volta e dou pro chão Vaquê da certa no colchão Meu pato vira pista Cama vira faixa Corre pelado, brincando de maquiada Meu pato é a pista Cama vira faixa Corre pelado, brincando de maquiada O meu jeito é da roça, a minha voz é nossa Vai ser fazer amor, te pego com carinho Te pego com jeitinho e você fica apaixonada No nosso quarto a gente faz uma vaquejada Eu pego no cabelo dela, passa a rota e dou pro chão A queda é certa no colchão, eu pego no cabelo dela, passa a rota e dou pro chão A queda é certa no colchão, meu pato vira pista, cama vira faixa Corre pelado, brincando de vaquejada, meu pato é a pista Cama vira faixa, corre pelado, brincando de vaquejada Eu pego no cabelo dela, passa a rota e dou pro chão A queda é certa no colchão, eu pego no cabelo dela, passa a rota e dou pro chão A queda é certa no colchão, meu pato é a pista, cama vira faixa A gente corre pelado, brincando de vaquejada O baquejada, meu pato é a pista, cama vira faixa A gente corre pelado, brincando de vaquejada O baquejada, pra toca na carreira, canta do botinho Grava aí, Jardim, cadê tu? O de CD O caminhão, duas pessoas Meu filho, José Lino, faz você O Viana Oh, formação Nossa, tá carrega O Viana O vexesbr, porque eu saque a posta do baquejada Ela me conheceu ganhando um salário Mesmo assim me chamou pra alugar um barraco Até ontem à noite fizemos amor na rede Só tinha um armador e as paredes Lutamos te rodando agora, estamos comprando as coisas Fogão e reladeira, com a cama que eu comprei na ULX Tô feliz Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Otomão Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Otomão Ela me conheceu ganhando um salário Mesmo assim me chamou pra alugar um barraco Até ontem à noite fizemos amor na rede Só tinha um armador e as paredes Lutamos te rodando agora, estamos comprando as coisas Fogão e reladeira, com a cama que eu comprei na ULX Fogão e reladeira, com a cama que eu comprei na ULX Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Otomão Fogão e reladeira, com a cama que eu comprei na ULX Fogão e reladeira, com a cama que eu comprei na ULX As vezes eu digo assim, que eu não te quero mais Correr atrás do seu amor, juro nunca mais A gente pensa que manda na gente Mas na verdade é diferente Eu brigo, mas depois volto atrás Você quer ver meu fim? Diga que vai embora O homem anda sem ter rumo, chorando toda hora O meu defeito é te amar demais Viver sem você não sou capaz Vou arrumar as malas e ir embora E agora? É amor É amor É amor O que eu sinto por você Meu amor É amor É amor Eu não quero te perder O vaqueiro Viana E não do nosso atacareiro Aqui é promoção O mestre reputou o site que paga de verdade Do Viana As vezes eu digo assim, que eu não te quero mais Correr atrás do seu amor, eu juro nunca Correr atrás do seu amor, eu juro nunca mais A gente pensa que manda na gente Mas na verdade é diferente Eu brigo, mas depois volto atrás Você quer ver meu fim? Você quer ver meu fim? Diga que vai embora O homem anda sem ter rumo, chorando toda hora O meu defeito é te amar demais Viver sem você não sou capaz Vou arrumar as malas e ir embora É amor É amor É amor É amor O que eu sinto por você Meu amor É amor É amor Eu te amo Eu não quero te perder Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a magna Mas não me aproveita a tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Faz cara de safado e vem tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda Vem por mim, pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer Então faça Segue todas as regras Deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a lógica Mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Outra pegada do vaqueiro Você fica louca Devagarinho vai tirando a roupa Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a magna Passa o chão Passa o chão bem da tua pé Casa em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar Te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar Te deixar louca Que é pra relaxar O bateiro muito forró O caminhão de ferro O nosso atacarejo Menino de voo vai deitar vovô O menino de vovô vai deitar vovô É de voia que se nasce ama Vai deitar Vai deitar Vai deitar vovô O nosso atacarejo Aqui pro maçom Olha na casa de vovô Só nasceu de mantelado Chegou fim de semana Como um bebê trovado Vovó se preocupa Com a parra dos netinhos Fica na calçada Só gritando assim Na casa de vovô Só nasceu de mantelado Chegou fim de semana Como um bebê trovado Vovó se preocupa Com a parra dos netinhos Fica na calçada Só gritando assim O menino de vovô Vai deitar vovô O menino de vovô Vai deitar vovô Vai deitar Vai deitar Vai deitar Vai deitar vovô Olha o menino de vovô Vai deitar vovô Olha o menino de vovô Vai deitar vovô Vai deitar Vai deitar Vai deitar Vai deitar vovô O nosso atacarejo O bateiro vilana Olha na casa de vovó, só nasceu desmatelado Chegou fim de semana, como bebê travado Vovó se preocupa com a farra do Zé Tio Fica na calçada, só gritando assim Na casa de vovó, só nasceu desmatelado Chegou fim de semana, como bebê travado Vovó se preocupa com a farra do Zé Tio Fica na calçada, só gritando assim O menino de vovó vai deixar, vovó O menino de vovó vai deixar, vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar, vovó Olha o menino de vovó, vai deixar, vovó Olha o menino de vovó, vai deixar, vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar, vovó Grava tudo aí, Jorginho, aquele bom de forró Ô, forrózão, pancada Legenda por Sônia Ruberti